Fala galera, aqui quem tá falando é a Ellen Calixto E hoje eu vim trazer mais um vídeo, quer dizer, nem passou um dia ainda, já não sei Hoje eu vim trazer mais um vídeo de eu desenhando algum animatronics de Five Nights Viu já, peraí Nossa, derrubei o controle Eita, deitou E hoje eu vou desenhar a Mengli consertada Quer dizer, a pré-Mengu E aí E aí E você que disse que vai me denunciar Não quero que você me denuncie, por favor Eu não quero Eu não tô copiando Quando vocês podem ver atrás tem essa Mengu aqui que eu desenhei É coleção de carros de chão Tem que respeitar o paquete É coleção de papai É o papai Não quero ver Não quero ver Não quero ver E hoje Vitória não tá comigo Porque ela já foi dormir Não sei se vocês sabem A Mango tem um laço atrás Então eu vou fazer esse laço Eu tô pedindo por favor Pra ver se vocês me perdoam Porque eu contornei aquele Fox Era só um exemplo pra mostrar Que eu não tô mentindo Me perdoem Por favor, não me denunciem Por favor E agora eu vou fazer esse laço Bota aí nos comentários Quem vocês preferem A Mangly com Script Track Ou com Fox Bota aí nos comentários Vou fazer um concurso assim Eu acho que todo mundo vai botar o Fox Porque o Fox Ele tá em todas as temporadas Namorando com a Mangly Às vezes não, né? E vocês acreditam que eu assisti um vídeo A Mangly namorando com o Toy Fred? Eu não acredito A Mangly e o Toy Fred não combina nem um pouquinho Eita, eu tirei Agora eu vou começar a contornar Vou botar uma música Desculpa, gente Pra botar a mesma música É que depois dessa música Vem outra aí Então por isso que eu botei ela O que fazer ela tem um batom, não? Eu vou botar um batom, não? Eu vou botar um batom, não? Você tá lá comigo? Eu vou botar um batom Eu vou botar um batom, não? Seu ego Meia Eu vou botar um batom, não? Você fica muito tchau Pai O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A Tήma BIA A CIDADE NO BRASIL TÕI BRINQUER Ela tá mais bonita do que essa Dita aí nos comentários Quem tá mais fofo Ela ou essa Esse box ficou horrível Ficou muito pequeno Lançar um vídeo i- AH desenhando ele mais grande depois. Então, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Gente, eu botei lá aquele comercial do Bonnie, sabe? É porque, como eu gosto muito do Bonnie, eu botei lá do Cara Sem Cara que eu achei ele bem legal. Então, é só pra avisar isso. E tchau.